Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje vai dar depois do horário, trampa até depois do horário, estamos aqui com uma valetinha, motor de 150, montando o CRF 68, biela aqui em 15, olha o tamanho do olhar da biela aqui, eu vou começar a pegar essa biela para vender, eu não trabalho essa biela para vender, eu não trabalho essa biela para vender no mercado livre, só para montagem aqui na oficina, ela é grossa, estou pensando, é grossa, você gosta de grossa? Não, não gosta de grossa, ela é bem grossa, ela é do pó, a gente está lavada na oficina, mostra para a galera, a máquina funciona, um desfilé bonitinho, então, vai fazer um trampinho aqui, os gordos ficam subindo lá em cima, não aguenta, o Henrique, é o seu que vai subir lá em cima, então a gente vai montar uma opção 68 aqui, de CRF 958 na vareta, Ah, e lembrando, vamos falar da promoção, a promoção da semana, a promoção semanal vai ser galera, estou fazendo uma promoção por enquanto, do que eu mais tenho no estoque, porque também o povo não está comentando, não tem muito comentário do que quer ou não quer, então, deixa aqui embaixo nos comentários, para a próxima semana, no próximo domingo, o que vocês querem de promoção? o que vocês querem para a promoção do próximo domingo, então, essa semana, agora, a promoção vai ser o comando de YBR, aí galera, ó, YBR, comando de YBR, Factor XTZ 125, então, está a promoção, o link está aqui embaixo, só aquele cara lá, frete grátis, não é para todo o Brasil, porque o Mercado Livre só dá frete grátis para algumas regiões aí, para algum estado não tem frete grátis, então, vamos começar fazendo a cava do pistão aqui, ó, e agora também, muito rouco, ó, o pistão está sem nada de cá, vou começar a fazer aqui, ó, então, vamos terminar aqui, filma um pouquinho aqui para nós, filma ali, que coisa lá, o é eu e Eu não o o o o E aí galera, por que que eu faço esses pontos aqui, ó? Fica a certeza, porque quando o pistão tem cava, no caso daqui eu tava fazendo ele, ó Esse daqui já vem com as cava prontas, então só aumenta mais fácil Quando o pistão CRF é tirado, rebaixado do pistão, a cava some Então você tem que fazer uns pontos, pra senão a cava ficar tudo torto, ó Ó como tá ficando bonitinho, ó, rapidinho, ó Ferramentinha top, mas aí você afunda mais ou não? É, aqui eu vou terminar de dar um acabamentinho nela, bonitinho, né? Porque se eu ficar filmando tudo aqui, vai demorar demais Mas pode ver que já ficou com praticamente perfeito as cava aí Parece que foi feito aí numa presa aí Então a gente vai terminar aqui, galera Vai fazer uma pré-montagem lá A moto vai ser gasolina, carburador de estrada Gasolina, carburador de estrada Certo? O comandinho aqui É um comando Que eu desenvolvi esse comando aqui Muito tempo atrás Vai fazer aproximadamente Ah, tá mais de um ano, né? Ah, tem tempo Tá mais de um ano que eu desenvolvi esse comando aqui, galera Ele é top esse comando Você tem uma ideia? Eu desenvolvi esse comando aqui E as cópias que eu vendo hoje é tudo desse comando, ó O comando ficou top Esse comando aqui a gente conseguiu tirar A gente não tem vídeo, então vai ter gente O que vai falar que a gente não tirou Um a 190 com dois Montado num protótipo No metanol A gente conseguiu tirar aí 190 por hora dela Sem muita baixada Sem muita baixada Depois comandinho aqui, ó Filé do boi Então a gente já volta aí Tem moto aí normal que dá 180 180 e pouco É, a gente volta aí depois A parte de cima montada Pra vocês verem o tour Que ficou bonitinho aí E a gente vai funcionar ela Riscar e dar uns graus aí É nóis, galera Falou Galera, ó As cavinhas prontas Cava de admissão, cava de escape Perfeita Só na autogiro você encontra a cava assim Olha A saia aqui, ó Foi tirada aqui Porque se não pega no brebrequinho Então quem monta o CRF sabe, ó Tirar, galera Tá? Ó, tirado, bonitinho, perfeitinho Menos por frente Tá com a flanja aqui de um e meio E duas juntas A gente vai fazer a pré-montagem aqui agora Ó, camisa bem grossa Vamos lá pra pré-montagem aqui Chega aí, só pra pré-montagem aqui Se quiser ligar o flecha aí Pra vontade Onde que liga o flecha? Aí Fica, vem aí, pirão O filho de biscate Pra ele sacar de sua mão Vem aqui, ó O outro gritou aqui Galera Vai, vamos montar aqui pra lá Vai, vem aqui Vai, a altura que vai ficar Pega a sua L19 Eu acho que vai dormir Eu também acho que vai Ai, galera, a altura Essa é a altura máxima aí Vai dar um apertinho Na gasolina, Henrique É gasolina, amor É gasolina, galera Eu vou fazer os cálculos aqui agora Porque o cabeçote dele A cama é original, ó Tá vendo? A cama é original Então pode ser que passe um pouco aí Dos 10,5, né? A gente vai tentar deixar aí Mais ou menos 10,5 10,5 vai ser o limite da gasolina aí Então Ficou aqui aproximadamente Um milímetro, ó Um milímetro pra baixo Vai ceder ainda na hora de apertar Então a gente vai calcular tudo aqui E já volta fazendo a montagem da parte de cima Pôr esse abamento Pôr o cobrador E enchar fogo Galera, ó Fizemos todos os cálculos aqui Medida sobre medida, ó A moto vai ficar com 209,9 Então, 210 cilindrados A taxa, galera A gente vai fazer uma loucura aqui Que eu sou louco 10,9 Vamos aí, não dá aí Praticamente 11 taxa Na gasolina Eu vou fazer isso por quê? Porque o comando que tá usando aqui Tem bastante cruzamento E eu vou usar ele um pouco Um pouco não Vou usar ele bastante atrasado Mano, vem comigo que é uma troca toque Vamos lá, pai Aí, garota Esse cara tá bom Bom youtuber mesmo, hein, mano Tá bomzinho, né? Tá Vai mentir Ó, mano Bomzinho, mas vai nem pôr a junta Tu pôr tudo errado, caramba Aí Pôr o cabeçote Cabeçote Ó, pra vocês verem, ó Câmera é normal, né? A câmera original, filho Aqui, ó, Paquim Câmera 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 Original, ó Original Não é aberto nada E olha a taxa do bagulho Tá, ó A taxinha é meio Meio absurda Câmera Vai ter que ir pra cá Vai ter que... O que que é que o gajo Ajuda você aí Ajuda ele a ligar A corrente de comando Senão? Câmera não, rapaz Pô, gajo, tem que tirar essa vela aqui Paralela, hein, mano Pelo amor de Deus Tá tirando Velas paralelas no motor Sai foda, rapaz Paralelas não chega nem assim, rapaz É paralelo, rapaz É louco, rapaz É, irmão Velas que é para a original O que que você quer é 3 quilos? Tô louco, hein, meu 5 quilos? Tá bom Aí, ô Vamos, cara Olha, vai colocar a mesa Agora, a mesinha agora Mas tá quase, irmão Quase Para a sua Já tá pronto o motor aqui Tá quase pronto, galera Tá pronto o motor, galera Olha, galera Tá pronto o motor aqui, ó Vou colocar os dois dez Você é especificado Tá tirando, mas Pô, você é tudo de emprego Ficou no modo avião, sabe Tinha, eu esqueço, mano Toda vez que vai gravar, mano É, toda vez o celular toca, mano Até depois do horário, galera Você acredita? Depois do horário Depois do horário O celular trocando, mano O celular não responde ninguém, gata, mané Nossa, mano Tá tirando, mano Já Motorzinho do Gaga É da hora, hein, galerinha Olha, aproveitando a deixa aí, galera Inscreve no meu canal lá, hein, mano Não esquece não, hein Opa Vou cobrar, hein, bafuda Ó Quero chegar a dez mil Logo, hein Ó, quanto quanto, Pino Do que é? Ah, tá com oito lá Oito e quanto? Oito e cem, eu acho, mais ou menos Aí, galera Mais um pouquinho Aí, aí Em vez de eu sortear uma camiseta Eu vou sortear duas, galera Não tem ideia do original, não, Nick? Ah, Quanto eu falo com a ideia do original? Olha o original Com o C75 Ó Barata Barata, hein Barata, hein, bichão É, ó, rapaz Tem de giro, não Tem de caixa Fala, é outro giro, né, Rickão? Tem de caixa Autogiro, mostra as preparações Tem de rígido também, quer de rígido? Não, de rígido não De rígido não presta Ajudando o senhor O motor original O motor pra mim é duas trocas de óleo Eu já tinha que se montar de novo É bom eu, cara? Viu? Vai que moedor de câmbio E eu, Rickão? Eu gosto de comprar motor, Rickão? Ah Se o motor quebra e andam há uns dois anos batendo Esse aí, esse aí anda batendo Olha, tá feio Esse aí tava feio Ah, mas a minha também A minha também tá embaçada, hein? Tá fazendo bagulho pra atrasar Não vale pra pôr E parece que o bagulho vai, né, mano? É um assim, né, mano? Bagulho louco, mano Ó A gente vai finalizar aqui Com o escapamento quebrador A gente volta aí e funciona É nóis, galera Aí, galera Motorzinho finalizado Carburador de estrada Mano, só troco Hoje que anda alta O bagulho já dormiu Que é gasolina na moto É 10.9 aí de taxa Vamos dar partida Escapamento sendo aqueles aqui Motoronda 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 Opa Tá fechado, tá vendo? Não O bagulho pegou, mano O bagulho pegou Ó É sábado Já é mais de sete horas Que é o tanto que vai dar as caras Mas tá lá feio lá dentro, velho Acabou que eu vou passar Mas tá neitor Oi,orar Virau Mas tá lá Minha é de novo Minha é de novo Minha é presta Tô mostrando que eu vou fazer isso aqui Só apertar Aí, olha pra trás Cuidado, vou sobrar Se não, não vai dar Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Você é especial Tanto para mim Tanto que eu te quero Tanto que eu te amo Alô? Tá bom, né? Tá bom que já tá de noite Que a gente já tá querendo extrapolar Vamos usar Então é isso, galera 210 cilindrada Motor 150 na vareta De novo, mano O que que tá ligando, mano? Fagado Começar a gravar o celular toca, mano Então é isso aí, galera Promoção do comando Deve ser o BR A promoção semanal Se vocês querem algum kit diferenciado Alguma coisa aí Semana que vem Vocês deixam no comentário aqui Abaixo aqui Que o kit mais comentado A gente vai trazer pra promoção Beleza? A gente vai trazer pra promoção A gente vai trazer pra promoção E aí A gente vai trazer pra promoção A gente vai trazer pra promoção